Prepare-se, você nunca viu nada igual. CQ 80, CQ 80. CQ 80. Um rádio totalmente moderno. Todo screen. Com microfone totalmente digital. Via USB. Um belíssimo rádio. Design arrojado. Um rádio fácil de manuseio. Com simples botões. E o mais interessante, quando não tiver propagação, você pode fazer outras coisas.